Chegamos no Brasil, estamos indo agora visitar o Império Tower, mais um grande lançamento da FG Construtora. Disponibilizaram aí o helicóptero da empresa, olha que coisa linda! Agora estamos exatamente em frente a um dos mais novos lançamentos da FG, que é o Império Tower. Esse prédio incrível, numa localização privilegiada, a gente está exatamente aqui na Barra Norte, no início da Barra Norte, ao lado da Roda Gigante, ao lado da Praia Brava, para quem gosta de surfar, numa área onde tem restaurantes de altíssimo padrão e uma praia de 70 metros, uma faixa de areia de 70 metros, exatamente em frente ao prédio. Então vamos agora conferir um pouquinho mais desse prédio. Então pessoal, fizemos esse voo maravilhoso, passamos aqui em cima, de onde vai estar localizado o Impérium e eu estou impressionado com realmente, com esse empreendimento, um dos lançamentos da FG, Impérium. Ele foi todo inspirado aí no greco-romano, nos impérios ocidentais e você vê isso em todos os cantos do prédio, muito dourado, tudo que há de melhor, os móveis que estão sendo usados nos lobbies, na área de lazer. Muito interessante que a academia é de frente para o mar, então você está com a piscina de frente para o mar, todas as áreas de lazer com vista para a água. Isso aí é um negócio que realmente nunca cansa, você ficar olhando o mar agora com essa praia estendida. Esse é um dos, na minha opinião, um dos melhores investimentos hoje da FG. Você compra hoje em 60 meses, quando isso está pronto, quando o empreendimento está pronto, a valorização tremenda. A gente tem visto historicamente nos empreendimentos da FG que o preço que você compra ele na planta e depois, quando está pronto, está dobrando o valor. Então, realmente, agora é a hora certa de comprar, está comprando na planta para ter realmente esse grande ganho, essa grande valorização. Então, vou falar um pouquinho do que esse prédio tem. Tem muita coisa, tá? Então, são dois andares de área de lazer. Esse prédio tem sala de jogos, piscina aquecida, bistrô, pub, academia com vista para o mar, um quiosque também completo, brinquedoteca para as crianças, sala de massagem, spa, sauna, salão de beleza, wine bar, uma sala de vinhos para degustação, salão de festas, um espaço gourmet completo para você reunir os amigos. Não quer subir para o apartamento, você pode reunir os amigos ali nesse espaço gourmet com a cozinha completa. E o mais legal, o prédio tem 32 metros de frente para o mar. Então, de todas as áreas de lazer do prédio, você está vendo o mar. Isso é realmente incrível. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui nesse projeto, por exemplo, essas janelas que lá nos Estados Unidos a gente chama de floor to ceiling, que são vidros do piso até o teto, com uma janela que você abre ela também toda em vidro e aí você ganha um espaço que antes você não tinha. Muito legal isso, do fato de ser vidro de fora a fora e ainda assim você abre esse vidro. Muito legal. Então, eu separei aí duas plantas, para não ficar falando de todas as unidades, de todas as plantas, separei duas aí que me chamou a atenção, achei muito legal. Primeiro é o apartamento tipo 1. Esse apartamento é um apartamento de quatro suítes, são 228 metros quadrados, com o living room incluído ali junto com a cozinha, integrado. Vem com toda a parte de automação prontinha para você instalar a sua automação, qual que você quiser instalar. Muito legal também a questão do piso aquecido, o piso do banheiro, do quarto principal, ele vem também já aquecido. Olha, para essas noites de frio igual está hoje aqui, você tem essa função do piso aquecido. Muito legal. Outra coisa muito legal é que as vagas de garagem, você tem aí a opção de ter duas, três, quatro vagas e uma delas sempre vai ter a opção de carregar carro elétrico. Então, hoje em dia, cada vez mais todo mundo tendo carro elétrico, esse prédio já está pensando nisso, então você vai ser, com certeza você vai ter, dentre as suas vagas, uma delas para carregar o seu carro elétrico. E uma outra planta que me chamou muita atenção nesse prédio é essa planta do diferenciado. São duas unidades apenas, com esse apartamento diferenciado. Uma delas está vendida, só tem mais uma disponível. Está aqui a oportunidade de você adquirir uma das unidades mais especiais do prédio. Por quê? Ela vem com 634 metros quadrados. É muito espaço. Piscina privativa, você tem a sua própria piscina, tudo de frente para o mar. Um pé esquerdo, uma altura de teto de quase 5 metros, são 4,90 metros. Seis suítes, sendo que duas de frente para o mar. Mais dois banheiros de visita, ou seja, seis quartos, oito banheiros. Cozinha integrada com o living room. Uma varanda também de frente para o mar. Isso sem contar que a FG conseguiu, depois de muito estudo e muitos testes, eles desenvolveram uma maneira onde você tem churrasqueira a carvão em todas as unidades. O tradicional a gente já vê aí, churrasqueira a gás, elétrica. Aqui muita gente prefere o churrasco no carvão, a qualidade fica muito melhor. Só que às vezes tem aquele problema da fumaça voltar para dentro do prédio. Aqui não. Aqui foi feito um estudo de desenvolver uma tecnologia onde você consegue ter uma churrasqueira a carvão sem incomodar ninguém. Então, isso é uma coisa inédita também. Mais uma vez, a FG saindo na frente. Recapitulando, então. Apartamentos aí de quatro quartos, cinco quartos, seis quartos. Vagas de garagem, bastante vagas pelo que eu vi. Área de lazer completa, tem tudo realmente nesse prédio. E o mais importante, sabendo que você está investindo agora num negócio que lá na frente vai estar valendo muito mais. Então, agora é a hora, agora vocês estão entendendo um pouquinho mais por que a Piquiruilto, além dos imóveis de Miami, Nova York, Orlando, Aspen, Veio, Portugal, por que a Piquiruilto também está abraçando esse mercado aqui de Balneário Camboriú junto com a FG. Aproveite, liga agora, reserve já a sua unidade. Poderia ser qualquer lugar do mundo, mas estamos no melhor lugar. Balneário Camboriú. Incrível pensar que vivemos num lugar tão paradisíaco. Mar, mata, praia. Ah, praia. Como um caloroso abraço de verão. A nova praia é generosa, democrática. Tire os pés da areia e continue se surpreendendo com a paisagem. Restaurantes, cafés, moda, cultura. Felicidade. E quando olhamos para o alto, o auge, percebemos o quanto Balneário Camboriú é moderna, destemida, visionária. A FG faz parte deste momento da cidade com ideias que prometem um futuro ainda mais audacioso. Porque em Balneário Camboriú, o céu não é o limite.